E aí galera, beleza? O que que é isso? Fala, é o Alexandre Bono, para mais um vídeo, calma aí, não foi, não foi, mano, foi, tá, tá, eu falei errado, mas foi, mas foi, mano, mas foi, E aí, é, primeiramente, eu já vou começando aqui, é, começando esse vídeo, explicando uma coisa, porque esse baú de madeira que você mesmo me desafiou, eu abri ele sem querer, beleza? Então, foi, foi mais ou menos um erro aí, me desculpem, mas erros acontecem, né, mano, você que me doou gigante? Igual você disse naquele vídeo, né, você não consegue ficar muito tempo, é, mano, mas eu apertei meio que sem querer Ô, Alexandre, tem um golem na minha loja, será que eu compro? Um golem? É, mano, eu não sei, não sei, se for usar, ah, galera, o gole é sem gema, mas eu vou gastar só uma geminha, né, mano, 3 reais aí, 10 mil de ouro e 30 gemas, só um pouco, né, mano, porque, tipo, vamos pensar uma coisa, vamos pensar, João, Então, na minha outra conta, 32 reais, mais 16, mais 3 reais, dá 19, mais 32, dá 51, certo? Não é assim nem que eu tô, né, mano, mas beleza, 51, eu vou comprar um que eu ficar de 50 reais, beleza, aí vai ficar só faltando um real, mas eu já tenho 4,50 na minha, minha conta, Então, vai ficar faltando um real, eu vou, vai ficar sobrando 3,50, então, vai ficar, eu vou ficar com 50 centavos, então, muito bem, eu posso comprar essa oferta aqui, beleza? Então, não acho, ah, o gole é sem gema, mas, galera, só um tiquinho, né, mano, então, a gente vai comprar isso aqui, né, velho? Comprei! Ó, Alexandre, eu junto até ficar com 60 de gemas, depois eu gasto, depois eu gasto, depois eu gasto tanto, calma, calma, Dá pra gente gastar um bolso gigante, mas a gente vai comprar um balão aqui e fazer um deck com o balão, porque a gente acabou de comprar balão, Então, a gente vai, com certeza, usar esse balão no nosso deck, que vai ser esse aqui, em vez de Bomber, beleza? E vamos colocar nossa lápide aqui, que a gente vai começar a usar ela, não, hoje, não, agora, nesse momento não, a gente vai subir um tiquinho, Vai ser uns, um, ah, 3 batalhas e uma com o João, então vai ser 4 batalhas, beleza? Beleza E no meio da batalha vai ter a dica, né, mano? É Assiste a batalha aí Ah, é mesmo, velho, eu vou postar no YouTube ainda, no último vídeo eu postei, meio que eu terminei o vídeo antes dele falar a dica dele, Quando ele tava falando, então, foi meio que atrapalhado, mano Aí, dessa vez eu esqueci Nossa Aí, ó, eu acumulei muita tropa, só que eu não tenho lixo pras flechas, então eu me ferrei Ah, não, eu me ferrei, não Eu não tava sabendo que você tava vendo Nossa, essa torre de bombas vai te regaçar Vai nada? Tá comendo, né? Mas como, como, tipo, eu derrubei uma torcida sem usar balão, então eu vou usar o balão, calma, calma, não se estresse, hein, eu vou usar Então, isso mesmo que eu ia fazer Vamos defender aqui com a bruxa também, né? A gente tem que defender também, né, não é tudo que ataca assim também, não Aí a gente, aí a gente tá com as nossas arqueiras aqui Aí a gente tá com uma bola de fogo, mano Que eu errei bem bonito Mas beleza, a gente vai fazer o nosso combo aqui de gigante com o balão Ah, mano Mas do outro lado, então É, não deu muito certo, não Tá com o exasqueleto? O cara não tá com o exasqueleto Eu lembrei qual que era a dica Qual que era? Mano, o balão não dá muito dano Se você atacar primeiro a torre do meio Você vai ficar com menos vantagem Porque a torre do meio tem mais vida E a torre que tá dos lados tem menos Menos, menos Tem menos Primeiro e depois a central É, mano, mas tipo Se a do meio tiver menos Menos de vida aí você A gente já pode ir entrando no meio, velho E além de você pegar coroa pro seu recorde lá de três coroas Você ainda pega o balão da coroa Né? Algumas coisas assim Eu tô com o balão da coroa aqui Mas Mano, eu tô louco pra gastar essas gemas, velho Com o que que eu gasto essas gemas? Eu não sei Eu não sei com o que que eu gasto Pegar o quê? No quê? Gastar gemas no quê? No... Pra você pegar mil de ouro Você pegar sucessito de gemas Você ganha mil de ouro Não, cê é louco Não, eu já tenho nove mil de ouro Nove mil? É, ué Sério? Sério Mano, eu acho que eu vou comprar um balão gigante Será? Nove mil de... Não, 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 não Melhor não Balão gigante? Melhor não Quanto gilho você tem? Eu tenho duzentos e cinquenta e nove Eu acho Duzentos e cinquenta e sete, eu acho É duzentos e cinquenta O balão gigante é trezentos e oitenta? O quê? O balão gigante? Não é não É duzentos e cinquenta Desculpa aí, gente Ele caiu ali Ah, mano Nunca que eu vou conseguir chegar na torre do cara O cara tem deck de ca... Não, não é deck de cabana não Porque aqui não tem todas as cabanas Mas pelo amor de Deus O deck de cabana é... É meio... É deck de cabana, ué Tem todas as cabanas Quase todas, né? Você lembra que eu... Que eu batalhei uma vez com você Com o deck da cabana E não dava pra atacar Porque era muita cabana de uma vez? Uhum Ô príncipe aí Não, né, mano Até o príncipe não tá conseguindo Bater na torre, mano Eu vou ter que tacar as flechas, mano Eu vou ter que tacar as flechas Eu vou ter que tacar as esqueletas Mas a gente precisa Ó, tá vendo? Aí a gente vem e defende com as arqueiras Ah, é, as arqueiras Dá um... Elas só... Elas começam duas Elas atiram em duas vezes Mano, eu quero passar... Eu quero passar de arena logo Por isso que eu quero fazer uma live Entendeu? Você ia fazer uma live? Nem sabia Mano, eu te falei no último episódio Eu não lembro Ô, logo, João É sério? Foi um dia atrás Não, foi dois dias atrás Então, como que vou... Não dá pra me lembrar muito Hum, da escola você já lembra, né? Da escola você já lembra Beleza, mano Legal Da escola você já lembra Da escola... Ah, mano Eu tenho que derrubar a torre, é mesmo Eu tô em busca da... Do... Do baú do... Como é que chama? Do baú da coroa Eu tava vacilando aqui Até esqueci, tá vendo? Não combi, a gente já derrubou a torre ali, mas beleza Não, vai ser mais difícil que eu pensei Mas tá, duas torres, tá beleza Eu tenho mago, eu não tenho mago E bruxa? Eu não tenho mago É muito bom Eu sei, mas quando você conseguir também É, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Eu tava na Arena 7 Eu desci muito de troféu É Mas beleza Então a gente vai usar aqui O que mais? O que mais que a gente compra? Ah, mas eu vou comprar o baú gigante Duzentas e cinquenta gemas Guarda mais É Ah não, mano Eu vou comprar o baú gigante É bom que eu opo minhas cartas Entendeu? Mas é melhor você guardar pra arenas mais... Com mais cartas É melhor Ah, mas aí só vai subindo o número de gemas É Nú O cara coloca como já um monte de cartas, né? É que é, caçou Ah, ele tá com um pouco do deck do... Das construções De cabana? É Deque das construções, hein, João? Beleza Ah, não, não, não Eu não entendo o que você pede desculpa, mano Ah, o... Não, não, não Eu não entendo esses caras Eles erram, mas pede desculpa por, tipo, por nada, mano Por nada Ah, mano, o cara tem mini peca level 3 Como assim? Eu não tenho nem mini peca ainda Cara gemado, mano Não, é por causa que ele abriu muito bom? Então, o cara é o que? Gemado É Desculpa aí, né, galera É, mano, consegui, mas foi fácil Foi fácil Foi fácil Então, vamos lá, João Vamos batalhar Vamos batalhar Agora a gente... Não, calma aí É, vamos batalhar Então, vamos Calma aí, calma Fui tentar fazer o bal da coroa E acabou que o cara deixou ganhar Então, tá A gente vai fazer a batalha aqui com o João E vamos abrir primeiramente o nosso bal da coroa e o bal gigante Preparado Vamos lá Preparado 207 de ouro 3 geminhas Servo desbloqueado Flechas Esqueletinho e... Não gostei, não gostei, não gostei O que? Veio lápide Mas as pessoas a gente já... Mais ou menos, mais ou menos Então, tá Vamos abrir o bal do gigante logo Vamos logo Lápide 663 de ouro Ah, mano Torre de bombas 10 bolas de fogo Mano, ainda vem servos, né Eu acho que eu devia ter seguido a sua... Sua expectativa aí Porque eu não gostei desse baú, mano Não gostei desse baú Mas eu pei de nível Level 4 Level 4 Que arena você tá? Eu tô na arena 2 Você tá na arena 2? Level 4 Uai Eu falei pra você que eu ia upar muito Mano Só pra você ter noção Meu servo já tá level 6 Você ganhou a servo Agora, né? Né? Tipo isso Acabei de ganhar Calma aí, João Beleza, mano Eu acho que eu vou usar servos No lugar dessa cartita aqui, ó Só pra testar mesmo Então, vamos lá Última batalha Chama aí Nossa, na hora que eu chamei A arena não consultou? Mano, essa arena que eu fiquei... Eu fiquei mais agarrado foi nela É da arena que eu tô mais agarrado Não, na verdade que eu tô mais agarrado é na arena 9 Sem zoeira Tipo Não tô zoando com os caras da arena baixa não Mas tipo Ô, louco Ô, louco, mano O cara já avança com... Não, mas nem tem como segurar essa torre Já vou perder a torre do meio Olha, o cara defende Ô, João Como que você tem tanta elixir Depois salta com os caras erra aqui Como assim? É que eu tô atacando e defendendo Eu ataco um pouco Depois eu... Não, não, não Você tem muita elixir então, né? Não, é Eu espero um pouquinho Aham Meu zão é direito Entendi tudo, viu? Basta Ah, não Bem na hora, velho Ah, mano Isso é injustiça Ah, nem É Quem falou que sim aí nos comentários Eu acho que acertou, hein? Eu acho, né? Eu acho Ainda não completei que sim Oh, louco Vai, ele se carrega Não, você não vai mandar barril de goblins aqui também, não Ah, tá Ah, não, velho Vai peidar Olha Olha Ah, mano, isso é injustiça Injustiça Tá bosta, viu? Bem na hora Ah, não Eu não levei a torre Que merda Que merda Mais um Enquanto o naru de você Segurar meu combo Ah, mano Travou Travou Ah, parou de travar Ah, nem Como você matou minha bruxa? Nossa, eu perro lá do lado Ah, velho É, perdi praticamente Melhorei meu deck, né? É, e eu piorei meu deck Já Tentei subir de arena Mas não deu muito certo A última Vamos lá Vamos lá A última Aqui, ó A última A última Vamos lá Agora você perde, hein? Já tô com o deck Com o meu combo preparado Quero ver Mas eu não quero Essa bruxa chegar Vai dar um dano Não, só a bruxa não, né? Ah, fi É, essa menina Pé que eu vou ter que Deixar bater Mas, ó Os bichinhos Deixando, né? Os goblins Goblins? Ô, louco Olha, não As que Ah, tu fudidas as copas Desculpa, gente Os goblins É, os goblins Praticamente Eu estou ferrado Por quê? Me fale por quê Olha o porquê Você vai vir com Príncipe Mini Pekka Zap Ah, aí, ó Já derrubou A primeira torre, ó Tá vendo? Esse jogo aqui Tá uma mentira Mentira, não Vou tacar flechas Você vai ver Vou tacar flechas Ih, te trolei Eu não ia tacar flechas Não Eu ia tacar flechas Eu tava sem elixir Beleza? Te trolei Eu tenho que se ver Agora, obrigado, né? Te trolei Bonito Ai Ah, mano Mas aí você vai me ferrar De qualquer jeito Se eu tacar flechas Nas esqueletas Você vai colocar A Horda de Céu Se eu tacar Bruxa Na Horda de Céu Você vai tacar Bairro de Goblins Ah, eu taco Bola de Fogo Aham Descubri Vamos colocar Nosso gigante Que há muito tempo A gente não coloca ele Ele não mandou zap Aleluia Aleluia Nossa Bruxa Sobreviveu E fazemos o combo De gigante Com o Cerro Só que o gigante morreu Com o príncipe Com a mosqueteira Com o bruxo Ih, já levamos a torre Só que não O cara segura muito bem Mas demos Grande parte Ali do dano E o cara Manda mineiro atrasado Que que é isso? Não Praticamente A gente já levou A torre, né? Porque olha O meu combo agora Tu tá ferrado Cê tá ferrado Taca suas hordas De cerros aí, ó Taca, taca, taca Aí eu taco Minha bola de fogo Ó Posca Eu falei que você ia Tá ferrado Beleza Essa aí Tá bom Deu bom Então vamos fazer a última Só pra desempatar, né? Espera rapidinho Deixa eu só fazer uma coisa Não Que mudar o deck Que que eu Para Para de mudar o deck Não O guardião O guardião JP Beleza A gente já manda Nosso gigante E olha E olha Que a diferença É muito Ele é Mil e 200 troféus A mais Que a gente Olha Por cês Verem Ele tem Muito mais Carta Que eu Muito mais Tipo de Carta Do que eu E ainda O cara Tá perdendo Aff Pra que Você colocou Minipec Já tinha Exército Esqueleto Não faz Sentido Mas como Que você Sabia Não sabia Eu taquei Ah tá Agora vamos Tacar as flechas Ah Ele não caiu Nessa Mas o nosso Príncipe Bateu E no Olha o Como O cara Não Não Isso é Impossível Depois ele Fala que Os outros Querem Hac O cara Manda O cara Tá sem Elixir Ainda manda Horda de Servos Ainda manda Príncipe Depois fala Que os Caras É Hac Olha Pra vocês Verem Tirei que Guardar Elixir Não pode Jogar De Que Calma Aí Tá galera Me desculpem Mas beleza Vamos ver Se o João Consegue Se eu Consigo Né Empatar A partida Neto Lá Você vai Defender O príncipe Né Eu sabia Então a gente Vai dar dano Nas duas Torres Então Vai Vai GG Boa GG A gente Vai derrubar As duas Torres Nem tô colocando A mosqueteia Então vou colocar Ela aqui Não é só De brinde Não E vamos elevar A segunda Torre Que é Certeza Que a gente Tem bola De forro Agora é só Defender Mano Se eu não Defender Isso Eu tô Não 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 Eu tô Vendo Ah Fih Mata 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 Matou Manda Barra de Góvelis Não Vai dar certo Ah não Você tem A bola de fogo E as flechas Você ferrou Pronto Então O Gu Sem gema Conseguiu E como Né Como Né Prometido A gente vai Mudar nosso nome Pra Gu Sem gema Mas pra Gu Pra que Você mandar O nome De Gu Sem gema Se você Já é Gu Sem gema Entende Porque eu quero Gu Um número Né Um número Então vamos lá Vamos alterar O nosso nome Aqui Gu Não mano Eu escrevi Ful Gu Beleza Nossa Gu Sem G Ó Por que Calma aí galera Deixa eu mudar Aqui A gente já termina Né Por que não deu Gu Sem Gemas Gu Sem Gemas Ah Tá Confirmar E é isso Gu Sem gemas Então Esse é o nosso nome E Fui Tchau Tchau